Não, ele perdeu 500 mil, eu já perdi mais que isso. Jura? Mais. Ah, pai do céu. Pô, craque, tamo aqui no Debrecia, meu. Aqui é top, hein? Falar a verdade e agradecer demais aí a todo mundo do Debrecia, que é uma churrascaria incrivelmente maravilhosa, tratando a gente bem. E a gente teve a ideia de fazer o Tudo Menos Bola, juntamente aí com a Vibra, todo mundo, pra que a gente pudesse comer uma comida de graça, né? Porque eles não deram nenhum voucher pra nós, né? Não deu, né? A diária, nós estamos comendo de graça aqui. Quer coisa mais gostosa? Comer uma faldinha. Mas agradeceu faixa, né? Grande faixa. Vamos lá, ó. Revista Contigo, o Felipe Neto mostra o saldo da conta. Mas existe? Isso explica. Existe a Revista Contigo ainda? Existe, lógico. Não, mas deve ser. Você saiu muito na Revista Contigo? Algumas vezes, mas ela não é mais de papel, então é só de online. Não tem no papel também, ainda tem, sim. Olha lá. Olha lá, ele mostrou a conta dele. Ele tinha 178 reais na conta. Você acha que é possível uma coisa dessa? Ele que é um fenômeno da internet. Eu acho que é desnecessário você mostrar... Não, você mostrar o saldo da sua conta. Mesmo que você tenha 178 milhões de dólares, 178 milhões de reais ou 178 reais ou menos 178 reais. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que o Felipe Neto é um cara monstruoso naquilo que ele faz, né? Irmão do Lucas. Não, mas o Lucas Neto eu sou apaixonado. Você é teu amigo, né? Ele, o que ele fez pelo meu filho... E o que ele faz pelo meu filho Júlio, eu nunca vi um cara ser incrivelmente maravilhoso como o Lucas Neto. Eu não conheço. Eu só vi o Felipe Neto uma vez naquele evento que nós fomos. Você foi comigo? Na verdade, eu fui apresentar ele. Isadaria. É. Aí, me tratou super bem. Estávamos lá. Ele com o papel do colorido. É torcedor de Botafogo. Ele é youtuber. Ele tem uma linha de visão política. É o problema dele. Mas é desnecessário mostrar a conta. Que não é verdade que ele tem 178 milhões. Me desculpa. Mas essa é uma conta que ele nem usa. É. Está tudo certo. Vamos lá, Marião. Ainda na revista, Vitor Chaves leva... Sabe quem é o Vitor Chaves? Não. Ele levou calote, perdeu uma bolada após emprestar dinheiro para amigos. Ele já sofreu com isso. Ele não é o único, né? Mas ele... Bem-vindo ao time, não? Bem-vindo ao time, irmão. A verdade é que você perde amigos por causa de dinheiro. Você perde o relacionamento. Você perde o afeto de um pai, da mãe, do irmão. Por causa de dinheiro. Se você emprestou ou se você pediu emprestado. Sabe? O dinheiro é muito ruim. Isso já aconteceu muito com você. Muitas vezes. Mas eu não falo sobre isso. Verdade. Porque quando a gente empresta o dinheiro, a gente emprestou. Se a pessoa que não pagou, é ela que tem que se sentir desvalorizada como ser humano. Tem gente que nem... Todas as vezes que eu emprestei dinheiro para alguém, porque eu quis, nunca pediu dinheiro colocando um revólver na minha boca. Verdade. Sempre foi pedindo dinheiro porque estava precisando. E eu emprestei. Hoje eu dou. Hoje eu não empresto mais. Então quando alguém vem pedir dinheiro para mim, que é meu amigo, é minha família, quem quer que seja. Se eu tiver condições, eu falo, está aqui, é seu, não precisa me pagar. Porque eu não quero perder. Não, ele perdeu 500 mil. Eu já perdi mais que isso. Jura? Mais. Meia hora. Homem finge ser jogador de futebol e dá calote em mais de 4 mil reais num bar. Mas qual jogador que ele... Rapaz, os caras inventam de tudo, né? Então, mas peraí. Como é que você finge ser jogador de futebol, mas você tem que ser famoso? Pô, hoje será que o dono do bar não viu que ele era famoso? 4 mil reais? Pô, quem que gasta 4 mil reais num bar? É, ele chegou acompanhando de dois seguranças, dois supostos seguranças. Ah, não, uísque, espumante, energético, cerveja, camarões, porções, picanha importada. Mas como o cara aqui não viu? Aí o cara vai e deixa passar batido? Deixou passar batido, porque eu não era famoso. Ah, então peraí, não é porque o cara é famoso que tem dinheiro. O dono do bar foi juvenil, né? E também não é porque você não é famoso que você não tem dinheiro, né? Até porque a maioria dos famosos não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem tem sucesso. É o site da Band, o portal da Band, ó. A polícia acredita que Miss Transsex seja chefe de organização criminosa. Ó, eu vou te falar uma coisa. Pela foto, tem amigo meu que pega. A verdade é o seguinte, independentemente do que ela é, se ela é transexual, se ela é bissexual, se ela é... Sabe, não importa isso. O que importa é que ela tá usando, né? E vários, né, foram vários golpes de Mato Grosso do Sul. Atrai as vítimas pelas redes sociais, segundo os investigadores. E aí ela tomou o dinheiro dos caras. Não, foi na praia de Ipanema, não foi ali. Não, então, mas eu tenho, tudo bem. Jornal do Sul do Rio. Mas ela também é lá de Mato Grosso do Sul. Então ela usava a beleza dela. Do Pix, né? Esse Pix veio pra foder com o mundo. A Amazônia registra o pior nível de desmatamento dos últimos 15 anos. Isso é da revista Superinteressante. Mas é úmida, né? É uma Amazônia úmida, né? Não foi o que o presidente falou. Pois é. Mas você acha que tem algum tipo de influência do governo? 13.325... 13.235 quilômetros quadrados de florestas desaparecem. Desapareceram. A última vez que a bioma foi tão afetada foi em 2006, quando as medições apontaram 14.286 quilômetros... Sabe o que é isso aí? O que é isso aí? Isso é ouro. Ouro. Bastante ouro. Muito ouro. Vocês não sabem quantos quilos de ouro sai desse país. Há muito tempo. Desde que eu me conheço por gente, desde quando eu comecei a ter esse entendimento, isso já acontecia. Isso não é só nesse governo. Então a gente tem que ter esse entendimento. É, não precisa polarizar isso. É, não precisa usar com outro governo isso. Sempre ocorreu. Então sempre ocorreu. Com todos os governos, com todos os presidentes. Então todos eles são responsáveis por isso. Agora, como fazer? Não sei. Até porque o exército deveria fazer isso. Mas o exército não faz nada, porque é só pode. O vereador Rony Valdo Maia é preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Enfim, esse negócio da violência contra a mulher não acaba, né? Parece que não acaba o que você pensa nisso. A verdade é o seguinte. Agora tem uma mulher apanhando. Agora tem uma mulher sendo estuprada. Agora tem uma mulher morrendo. Que, por sinal, as mulheres no mundo, elas foram massacradas pelos homens. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se tem um país racista, é esse aqui. Se tem um país do preconceito, é o nosso. Homofóbico. Homofóbico. Só que a gente não sabia disso. A gente achava que essas brincadeiras eram legais. Sabe? Desculpa, meu. Só que a gente precisa ter um entendimento. Quem quiser fazer isso? As crianças. Você vê a mentalidade mudando? Então, nós como pais, a gente tem que mostrar para os filhos da gente que a gente está num mundo diferente. O mundo mudou, cara. A gente está mudando. Que bom que nós estamos evoluindo. Agora, também, a gente precisa ter leis mais severas para que não aconteça mais isso. O cara, por exemplo, está de carro. Ele atropela um cara ali na 23 de maio. Pô, ele não é preso. É isso. Então, estamos chegando no fim de mais um Tudo Menos Rola. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Youtube.com.bracracnet10. Semana que vem a gente volta. Valeu. Toda vez que você manda um Pix, que você tem no seu aplicativo, todo mundo sabe. Inclusive a sua ex-mulher. Inclusive o seu advogado. Quando você manda um Pix, o mundo sabe que você mandou um Pix. Vai tomar no cu do Pix.